Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar as side sales e colocar suas metas no bolso. O tema de hoje é playbook de vendas e a gente trouxe aqui um especialista, o João Campos, diretor comercial da Nectar CRM. Na verdade esse episódio ele nasceu durante uma festa que a gente fez lá em casa para várias pessoas ali durante o RDA Station e a gente falou, pô cara, está na hora de vocês irem para o Cast for Closer, vamos conversar sobre um assunto que vocês achem legal. A gente já queria gravar um podcast sobre o playbook de vendas, era um conteúdo que estava faltando e aí o João e a equipe do Nectar entraram bem nessa lacuna que a gente queria preencher de conteúdo. João, seja muito bem-vindo, cara, ao Cast for Closer, estou a primeira vez aqui, teu primeiro episódio com a gente, né? Fica bem à vontade para se apresentar também. Valeu, Diego, obrigado pelo convite, realmente surgiu naquele evento que você fez, você promoveu muito bom, cara, até te parabenizo por aquilo. Valeu, valeu. E, assim, eu sou um fã do Cast for Closers, no nosso playbook aqui, todo mundo que entra na equipe tem que acompanhar, tem que assistir alguns principais, mas tem coisas que eu incito eles, tipo, não almoçar sozinho e sempre que estiver no trânsito, não ouvir rádio, ouvir o Cast for Closer. Ai, que massa. É isso aí. Então, assim, me apresentando um pouco para a galera, para os ouvintes, eu sou o João, eu vim da área de matemática, não sou desenvolvedor, não sou, não estudei a área comercial também. Caramba. E eu atuo hoje aqui na Nectar CRM, sou um dos sócios, e o Nectar CRM é um CRM genuinamente brasileiro, com foco ainda em clientes nacionais, mas com muito valor agregado para entrega, e a gente foca especialmente no Brasil em clientes que buscam uma melhor experiência com CRMs robustos, então, essa é um pouco da nossa pegada, a gente está no mercado há dois anos e meio, vamos chegar esse ano a 3 mil usuários no software. Bacana. João, para a gente abrir o podcast, cara, e nivelar o conhecimento geral, o que é um bom playbook de vendas para quem ainda não conhece bem esse tema? Diego, eu me fiz essa pergunta quando eu conheci o tema, eu ia atrás de bons cases de playbook de vendas aqui no Brasil, então, tem vários, a RockContent tem um bom pra caramba lá, vocês também, então, um playbook na nossa concepção, e eu até passo isso muito aqui para as startups goianas que eu posso ajudar, é um repositório, um learning center para a equipe de vendas. Toda a equipe de vendas usa um playbook como o seu repositório e foco central de buscar informações, então, qualquer informação, desde o processo, desde o produto, desde a empresa, desde as regras, tudo isso fica no playbook. O ponto principal é para desfocar a atenção de você gestor, no meu caso, o playbook me ajudou muito nisso, porque eu percebia que eu respondia a mesma pergunta cinco vezes por dia, então, o playbook me tirou muito dessa coisa de repetir, responder coisas repetidas muitas vezes. E o segundo ponto é um repositório de informação que a gente pode abrir até para os reps, então os reps mesmo, eles buscam entrar no playbook e acrescentar informações para que os próximos consigam ter uma melhor experiência. legal, maravilha. Eu imagino, cara, que a gente tenha infinitos tipos de playbooks, cada empresa vai puxar um pouco para o que precisa, né? Umas vão colocar informações relevantes, alinhamento, marketing e vendas, porque tem muita briga entre marketing e vendas, outras vão focar bastante no processo, não entrando nos elementos, mas que componentes você, João, acredita serem importantes num bom playbook de vendas? Cara, assim como o nosso call, eu acho que é muito importante um alinhamento, então um nivelamento do conhecimento mesmo. No meu playbook, as três primeiras páginas são certificações gratuitas, algumas certificações pagas que a empresa disponibiliza para eles, mas foco muito no processo de compra e no processo de venda, no meu playbook. Eu foco bem menos no produto. O produto é a última parte, ele tem uma provinha para que todos mostrem que consigam, né? tudo isso, mas o foco principal, no meu caso, eu me preocupei em fazer um staff de nivelamento, depois um staff de modelo comercial, customer center, que para mim é o mais interessante, GPCT, esses conceitos que são inerentes ao meu modelo, mas que quem entra aqui às vezes não conhece, principalmente pela praça onde eu estou, né? Perfeito. É difícil você contratar uma pessoa que tenha bagagem de inside sales em Goiânia. Então, a gente faz isso para poder fazer o nivelamento e no final, no corpo dele, eu desenvolvo muito e descrevo bastante sobre processos e possíveis ocorrências de um concorrente, tipo, ah, o Casey XYZ que veio do concorrente X, ali eu conto todas as historinhas para que eles consigam analisar e, por último, as regras, né? Então, essa é a minha estrutura, o corpo do meu playbook. São vários documentos que compõem ele, né? Essa pasta completa. Perfeito. Mas, eu acho que é muito importante você nivelar, construir a sua base de conceito para depois desenvolver sobre o seu processo. É bem importante. Aqui a gente focou bastante nesse aspecto de mostrar para os reps o que é importante no processo de compra ali. Aqui em Floripa também é difícil, a gente pega bastante universitários, mas profissionais de inside sales no Brasil, carregados assim, ainda é bem difícil. Então, a gente tem que mostrar muito como a empresa trabalha, quais são os pontos fortes, os valores dela. Enfim, essa análise frente a concorrentes é legal você colocar porque o vendedor vai ser questionado por alternativas e ele tem que ser honesto e dizer, cara, esse aqui faz isso, esse aqui faz isso melhor. Mas é bem importante realmente essas informações. A gente também pega um ponto que tu comentou, que é no começo as informações, principalmente de treinamento. A gente separa bastante posts aqui, posts de blogs. O que é um SaaS, já que a gente é um SaaS. Então, tem alguma leitura de SaaS, outra leitura de inside sales em específico, episódios do podcast também para eles ouvirem, podcasts gringos que eles também deveriam ouvir. Enfim, essa parte de treinamento a gente bate bastante aqui também. Eu aposto muito nisso, sabe? Não só... Eu coloco o blog de parceiros, a própria MeTime, o Cash for Closer, são coisas obrigatórias, mas eu pego muito em certificações que, às vezes, você acha certificações gratuitas e até algumas pagas que compensam a empresa ter. E você nivela o cara, ele se sente bem por isso. O Rappi gosta disso. Estava lendo o post hoje que o Diego Gomes comentou. Uma das dicas que ele dá, uma das dez princípios básicos que um Rappi, que ele gostaria de saber quando ele começou em inside sales, é que você precisa treinar muito. É como se fosse uma guerra. Você precisa treinar antes. E se você fizer uma analogia com um time de futebol como ele fez, os caras treinam milhares de horas antes de ir para o campo. Como é que um Rappi quer entrar e pegar o telefone. Então, o playbook é essencial para isso. É verdade. Uma prática que eu coloco é que o playbook, ele está sempre reformando, sabe? Então, eles veem um treinamento, a gente tem um treinamento aqui de negociação do Sandler Train. Legal. Aí, quem vê o módulo 1 é responsável por refazer um vídeo de apresentação do módulo 1 e no final apresentar para toda a equipe. Saca? Aquela coisa de a gente aprende muito ensinando. Perfeito. Isso tem gerado um resultado fantástico, sabe? Eles realmente aprendem. Porque se você só passa, conta com o que o cara vai ler, entender e tudo, dificilmente ele vai fazer isso da forma que você quer que ele faça. É, o comprometimento muda também quando você precisa apresentar algo para uma plateia, certo? Exatamente. Exatamente isso. Massa. João, o Matt, cara, o Matt Doyle, um VP de vendas da Rock Content, em várias palestras que eu já fui dele, ele sempre comenta que o erro número 1 das empresas é treinar o sales rep no que ela vende e no produto e não sobre o modo como o cliente compra, sobre os problemas que ele passa, etc. Como é que você acredita que o playbook de vendas pode ajudar um rep a pensar mais nos problemas do cliente ali? Cara, eu concordo tanto e também eu ouvi o podcast dele com vocês e isso entrou tanto no nosso modelo que eu absorvi o Customer Centric pensando nessa frase. Então, o cliente define a etapa que ele vai estar no meu funil, o cliente que dá os checkouts, ele entende que ele vai para a fase de negociação comigo, ele entende que ele vai para a fase de apresentação de estratégia, então, isso é tão evidente para nós aqui hoje, eu já fui muito assim, sabe, de eu me preocupava do cara passar pela implementação quando ele entrava aqui, passa uma semana na implementação para você entender um pouco sobre o software e tudo mais. Cara, ele tem que saber do software o mesmo tanto que um usuário precisa de conhecer e para cada apresentação que ele for construir, para cada, a gente chama aqui de recomendação de estratégia comercial, ele tem que explorar do software o que ele vai apresentar, mas pensando primeiro no que o cliente falou para ele, saca? Tipo, ele não vai apresentar, fazer uma apresentação de rotina. Assim, o cara que quer ver BI, ele vai ver BI porque essa é a dor dele e eu quero resolver a dor dele, e se a dor dele não for o que eu tenho para resolver, eu vou recomendar ele para outra ferramenta. Então, o Customer Centric funciona aqui, sabe, a gente conseguiu fazer uma virada de chave de 4 a 6 meses, que realmente rodou bem o Customer Centric, e o Customer Centric mata isso, exatamente o que o Matt falou. E a galera está presa em aprender software, aprender ferramenta, aprender tecnologia, mas se você for fazer assim, você não está fazendo uma venda estruturada, uma venda estratégica, você está esperando com que a necessidade do seu cliente seja tão grande que ele opte em de comprar. E se você estudar o processo, você consegue construir no cliente a oportunidade de vender para ele. Perfeito. Isso está bem documentado aí no Playbook de vocês, imagino. Sim, sim, hoje a gente tem um PowerPoint específico para falar sobre modelo de vendas Customer Centric. Aí tem uns estudos de Harvard, tem uns estudos da TrackSale sobre Customer Centric, que virou a chave nisso. Então, na nossa primeira etapa a gente conecta, entende, cria o rapport com o cara, na segunda etapa a gente vai buscar mais informações para construir uma apresentação para ele. Então, não existe a fase de apresentação que todo vendedor conhece. Existe a fase de recomendar a estratégia mesmo, de fato. Esse cara tem dor na geração de proposta, eu vou matar a dor dele com o nosso gerador de proposta, entendeu? Perfeito. Cara, uma das preocupações, João, que a gente tem aqui na MeTime é fazer com que esse Playbook de vendas não deixe o vendedor confortável, ingeste as perguntas e o discurso dele. Porque uma vez que você coloca e documenta sugestões de perguntas para ele entender a situação, o problema ou qualquer outra metodologia, ele tende a, pô, eu vou abrir o Playbook e vou dar uma perguntada aqui nessas perguntas e acaba ficando mais engessado. Como garantir? Como é que vocês trabalham isso na Nectar? Como é que garantir que esse Playbook não deixe o vendedor engessado e travado e sim mais seguro, na verdade? É, eu hoje, numa reunião aqui com o Rappi, eu falei sobre isso. A gente percebe que o Rappi, quando ele vai fazer um deal, independente do valor que seja, e o cliente quer atravessar o processo, mudar, não, eu quero ver uma apresentação, não quero passar minhas informações, não quero entender o que vocês fazem, quero ver o software. me dá, me manda um login e tudo mais. Esse cliente, possivelmente, ele não dê fechamento, porque ele não enxerga os valores, o valor agregado que a gente tem para entregar para ele, se a gente não construir esse valor em alguns calls, né? Legal. Então, quando o Rappi fala assim, cara, mas eu já consegui fazer a conexão com esse cara, não, já tem informação necessária, né? Ou já fiz o que tinha no Playbook, eu só quero pular e tudo mais. Saindo do processo, isso é só um adendo da sua pergunta. Eu também, eu faço esse paralelo com ele, eu falo assim, cara, quando o cliente sai do processo, a venda acontece? Não. Aí eu falo assim, quando você sair do processo, a venda também não acontece, porque você não tem rastreio, você não vai ter os key gives e key gets de cada etapa que você definiu. Então, você mesmo vai sabotar a sua venda. Então, o Playbook serve para dar essa segurança, mas engessar os argumentos, eu acredito que não faz isso. Como que eu tento trabalhar isso? A gente faz algumas reuniões para trabalhar as objeções juntos. Então, principalmente no processo de rampagem do cara, eu vou sentar com ele, vou entender quais são as objeções que ele está tendo, vou analisar com as que eu tive no tempo que eu vendia, que eu fazia muitas apresentações. Cara, a gente está passando por esse problema. Como que a gente resolveu lá atrás? Foi assim, sabe? Desconto. Nossa, tanto que você colocar num Playbook para evitar problema de desconto não vai ser suficiente, porque cada cliente vai ter uma pedida, cada cliente vai ter um grito mais alto que o outro. Mas, assim, lá no recrutamento a gente pede, eu ouvi isso muito de você no Insight Seus Brasil, sobre coachability. É, perfeito. O cara que tem coachability, ele olha para o Playbook e entende que aquilo ali é a base, é o framework dele. Ele tem alguns lugares que ele pode ir, que é permitido, mas ele tem lugares que, se ele for, é pior para ele. E os ganhos são compatíveis a essas responsabilidades. Então, assim, eu tento construir um senso de responsabilidade ao invés de abrir o Playbook ou começar a colocar coisas genéricas lá. Pô, legal, cara. Gostei dessa mentalidade de senso de responsabilidade no vendedor. É, isso é complexo de colocar, porque você precisa que a pessoa seja uma pessoa responsável. E essa é uma coisa que eu aprendi muito com o próprio Diego da Rock, né, nos próprios conteúdos dele. A gente aposta muito mais num rap disciplinado do que num rap muito talentoso, saca? Então, o cara que não é disciplinado, é muito difícil você gerar esse senso de responsabilidade nele. Aí o erro foi lá no recrutamento, saca? Então, eu consigo não deixar o Playbook ser uma coisa engessada, colocando o senso de responsabilidade neles. Desconto. Cara, você tem isso para trabalhar, dessa forma de pagamento, e aquilo para trabalhar daquele outro jeito. Como você vai usar, você tem que entender a sua negociação. Eu não posso te dar uma bala de prato, uma receita de bolo que mata tudo. Porque se isso existisse, a gente nem possivelmente já tinha desenvolvido um chatbot que fizesse e você não estava... Mais ou menos isso. Faz sentido. João, para a gente finalizar, cara, tem alguma coisa sobre Playbook de vendas que a gente não conseguiu cobrir aqui com as perguntas que tu gostaria de deixar de mensagem para a audiência? Cara, a gente não falou, mas no nosso aqui eu fiz uma prática bem legal e que eu acho que é bem legal para todos já começarem a usar. Cada um tem uma apresentação de uma área, independente da empresa. Antes de ter o Playbook, eu tinha uma apresentação da equipe comercial, básico de processo. Assim era no desenvolvimento, assim era no marketing. A gente aposta tanto no Playbook aqui que a área do desenvolvimento no Dev tem um Playbook, que a área de marketing tem um Playbook e os Playbooks se comunicam entre backlinks, sabe? Então, o básico para quem esteja ouvindo a gente agora é entrar no Google Docs da vida, no Word, começar a escrever o que é o processo escrito, colocar backlinks básicos para posts que acham importante de o cara ler e cada vez que surgir uma novidade, Eli está aí colocando, da mesma forma que o processo de venda, o Playbook não existe uma receita pronta. No meu caso, o meu é bem papel de pão mesmo, sabe? Não tem nada profissional, super bem feito no design, uma coisa... A gente estava até tentando pensar em uma evolução de jogar no Google Sites, porque ele está com uma estrutura legal de suportar isso, mas, assim, isso é um projeto para fazer no recesso do ano, na virada de ano, quanto tiver planejando fazer, porque não é uma prioridade, porque ele funciona bem sendo uma coisa de papel de pão. O que não pode é você perder o mesmo tempo que você gasta, gastar um tempo muito maior do que o necessário, treinando as mesmas coisas e falando os mesmos princípios. possivelmente eu, como um dono, como o cara que vendeu o Nectar nos últimos dois anos e meio, tenho muita coisa para agregar e eu não vou conseguir escalar o meu ensinamento se não for através de um Playbook. Mais ou menos esse é o pensamento e eu acredito que todos que fizerem, ninguém vai se arrepender, sabe? No mínimo, no mínimo, no mínimo, ele vai te gerar tempo. E tempo a gente sabe o que é, né? É um recurso preciosíssimo. Cara, show de bola, gostei bastante dessa mentalidade de deixá-lo sempre vivo. É um documento que sempre surge um conteúdo novo. Conteúdo que surge hoje para um rap estudar é muito dinâmico. Surge coisa toda hora, interessante para ler nos blogs nacionais ou gringos. E essa mentalidade de documento de início que é muito importante para você, para ao menos liberar seu tempo, já motiva um gestor de vendas que está ouvindo a gente agora a começar a pensar no próximo ou no primeiro Playbook dele. Exato. Eu acho super válido, sabe? A gente está estruturando possivelmente um post para fomentar isso, porque todo gestor, eu mesmo, eu liberei muito tempo do meu dia para poder aplicar a gestão, sabe? Eu me achava gestor porque eu já tinha vendido muito mais tempo e porque isso caiu na minha mesa. Mas, cara, depois que eu fui ter tempo, que eu fui ver o que é gestão. Você tem que acompanhar o rap, você tem que entender as objeções, você tem que ouvir as ligações dele. E para fazer isso, você tem que ter tempo, cara. Se você não tiver tempo, e o Playbook é uma ferramenta para te liberar tempo, para te dar escala e para te liberar tempo. Perfeito. Gostei bastante. Cara, brigadão pelo tempo que você despendeu aqui para o episódio. Tenho certeza que a audiência também vai aprender, vai tirar detalhes ricos desse papo. E obrigado de novo aí, João, pela presença. Valeu demais, Diego. Eu estou à sua disposição e espero ter ajudado mesmo. Show de bola. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Grande abraço. Abraço.